E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai ser a sequência das regras e gameplay do Maasai. Jogo que tem financiamento coletivo com temática africana, muito bacana. Na descrição do vídeo vai estar o link lá pro Catarse pra você ir lá. Se eu não me lembro, tá faltando 4 a 3 dias pra terminar. Já financiou, então tu vai chegar na boa com o jogo já rolando. E ó, o jogo é bem bacana, bem divertido. Vai ter um vídeo só pra explicar as regras e outro só com gameplay, né? Se você estiver vendo, você vai saber aí, vai olhar na tumba lá. Se tá regras, se tá gameplay, você vai saber qual é o vídeo, né? Vai me fazer gravar duas aberturas, uma pra cada um, né? Estamos gravando uma pra todo mundo. Então confere aí que o Maasai tá muito bacana. Um jogo muito bonito, muito colorido, bem legal de ver na mesa. Mas antes de ir pra explicação das regras do jogo, vamos bater um papo rápido aqui. Além do PicPay que você já tá acostumado pra apoiar o Aftermath, que você pode ir lá, agitar o Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos pra ajudar a gente. Agora você pode ajudar via Pix. Você pode ir na descrição do vídeo, tem lá o Live Pix. Você vai, doa. Eu não recebo nenhum dado seu, você não recebe nenhum dado meu. Eu só sei o seu nome, que você fortaleceu o Aftermath. E você já vai participar do grupo do WhatsApp e dos sorteios mensais aqui no canal. Então se você fortaleceu pelo Live Pix, me manda uma mensagem com o seu número de telefone pra eu botar você no grupo do WhatsApp do Aftermath. E fica ligado nos sorteios apoiadores pra ver se você vai ganhar ou não. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar o seu jogo. A Marcia vem brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente pra quem apoia o do canal. E tá com uma coleção iradíssima, com três bolsas pra você colocar a quantidade de jogos que você quiser e transportar com segurança. E a Gorila 3D, essa empresa super vanguarda que tá sempre procurando componentes bacanudos pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu! Bom, galera, Maasai é um jogo que foi desenvolvido por nós. Na verdade, a gente começou o desenvolvimento desse jogo pelo tema, o que é bem pouco costumeiro. A gente queria fazer alguma coisa com relação a esse povo. Primeiro eram as vestimentas e tal. E no meio do processo todo, a gente optou por trabalhar com o colar como objeto do jogo. Em Maasai, todos os jogadores fazem o papel de uma das mães do povo. Elas é que desenvolvem esses colares e tal. Então, todos os jogadores têm que montar o colar em conjunto. Só que o jogo é competitivo. E aí rola mock, rola aquele dedo no olho e tal. Maasai é um jogo abstrato, né? Bem cerebral, ele tem algumas camadas aí de estratégia. É bem simples também, né? As regras são simples, mas pra masterizar é necessário um pouquinho mais de contato com ele. Mais alguma coisa pra você entrar, né, Reinaldo? Somente isso. Acho que é legal só salientar que esse é um jogo que é um afro-game, né? Ele tem um conceito envolvido do afro-game, que é justamente jogos que valorizam a cultura negra em todas as instâncias, né? Então, eu e o Rogério, a gente costuma fazer jogos nessa linha. Nós temos o Maasai, que fala desse povo e valoriza. E coloca as mulheres em perspectiva de protagonismo e representatividade. Maneiro. Além do Yorubá também, que fala da religiosidade Yorubá. Muito bom, muito bom. E também o ouro, que é um segredinho que tá vindo aí, talvez sobre heróis negros. Show, show. Cara, isso que vocês puxaram é bem bacana, né? Eu tava arrumando as coisas aqui do meu pai. Meu pai faleceu em 2019 e ele comprava muita coisa nacional geográfica. Essas coisas todas na década de 70 e 80. Ele comprou uma coleção da Abril de jogos do mundo inteiro. Ah, essa coleção é muito massa, cara. Cara, ela tá pulverizada dentro da minha casa. Eu tô achando aos poucos, eu achei os componentes. Eu vou até fotografar e botar no Instagram do Aftermath, pra ver se a galera me ajuda. E numa delas, né, você tinha jogos africanos, cara. Aí tinha um jogo que era de uma tribo. E era bacana porque você tinha o tabuleiro, os componentes, mas viu uma ficha explicando qual é do jogo. E era um jogo que era jogado no chão de areia mesmo. Que as crianças faziam um círculo. Esse círculo era a aldeia, né? Aí ela tinha umas pedrinhas dentro, que eram as crianças, e uma pedra fora que era o tal do lobo, mano. Era muito maneiro. A ideia era muito sensacional. Eu quero ver se eu consigo minerar isso aqui dentro de casa. Não sei como. Tinha várias. Tinha um jogo de Wargame que simulava a batalha do Yankee Pooh. Era muito maneiro. Era muito maneiro. Tinha vários jogos do mundo inteiro. Essa coleção era fantástica. Ela foi organizada pelo Carlos Seabra. Sim, sim, sim. Você comprava o fascículo, vinha as histórias dos jogos e tal. E vinha os componentes pra você ir montando os jogos. Era muito massa. Isso era um negócio que podia ser resgatado. Alguém digitalizar, colocar isso num negócio. Porque é uma parada de história. De história de boardroom no Brasil. Muito legal resgatar. E a gente pode até procurar. Porque a sobrinha do Carlos Seabra, ela é do cenário aqui carioca. Ela foi dona de uma loja aqui no Rio de Janeiro. Ah, é? Eu fiz uma ação pra ela. O Clube BG, que é uma loja virtual que fechou na pandemia, que é do Henrique e da... Eu esqueci o nome da esposa dele. Eles organizavam um evento aqui perto de casa. Aí a gente chegou a conversar com o Sobrista. Ela é sobrinha do Seabra. Sacou? E a gente pode até procurar ela pra ver se ela acha alguma coisa dentro desse acervo aí do tio dela. Eu acho que o Sérgio tem essa coleção. Ah, deve ter. Porque o Sérgio já era consumidor quando isso foi lançado, né, cara? Não, mas eu acho que ele comprou tempos depois. Ah, é? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu lembro de... Eu acho que eu vi alguma coisa no escritório dele. Vou perguntar pra ele. Então tem essa parada, cara, que tem jogos da África, jogos de vários lugares. Então isso é muito bom. A gente precisa ter esse tipo de produto mais regionalizado, né? Pô, isso aqui é criado aqui porque conta a história desse local. E por aí vai, né? Isso é muito bom. Muito bacana a iniciativa de vocês. Legal. Vou perguntando já, então. O Maçai, o que é o Maçai? É um povo? É uma tribo? O que é essa parte mais histórica? O Maçai é um povo que é compreendido lá no leste africano, entre o Quênia e a Tanzânia. Eles são criadores de gado. É um povo bastante característico, né? As pessoas têm um formato longilíneo, né? Geralmente são magros e altos. Eles têm uma dança muito característica, que é aquela dança onde é pra confraternizar quem está visitando pela primeira vez o povoado e tal. E aí os homens do povo começam a pular com a ajuda do cajado, né? E quem pula mais alto, eles fazem uma brincadeira com quem está visitando o lugar. É pra quem consegue pular mais alto e tal. E claro, que eles sempre ganham. É, o nome da dança é Dança Adumo. 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 Eles têm uns campeonatos de salto também, né? Aqueles entre eles lá. Tem. É bem maneiro, bem maneiro. Em resumo, é isso. Show de bola. Show de bola. Então agora manda vir nas regras aí. Muito bem. Quer mandar, Renan? Para lá. Beleza. Então deixa eu só atualizar minha tela aqui, que eu dei uma caída, que o meu Tebotopia, ele morreu aqui, né? Voltei. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vou explicar primeiro o que a gente tem de componentes aqui, pra ficar mais fácil, e informações no tabuleiro. Então, a gente tem aqui a bag com 48 dados, tá? Representando cada cor do colar. Na parte individual, aqui a gente tem 15 sementes pra cada jogador, tá? Além disso, a gente tem o tabuleiro com as seguintes informações. A gente tem o colar central, algumas ações em volta aqui que eu já vou explicar, e dentro desse colar a gente tem alguns setores importantes da gente conhecer. Então a gente tem seis cores, a gente vai chamar essas cores de setor, e dentro desse setor a gente tem duas áreas. Então, por exemplo, no verde eu tenho uma área um pouco mais escura e outra mais clara. Isso aqui é só pra gente ter um segmento diferente, mas quando eu falo verde, é verde e é todo o setor. Dentro desse único setor eu tenho seis regiões que cabem espaços para dados, seis espaços quadrados. E eu tenho seis espaços para sementes, tá? Que são essas sementes que a gente tem. A primeira regra que eu acho legal a gente falar é que como a gente tem seis espaços, cada espaço, então, em cada setor é uma face do dado. Então não pode haver repetição. Ok? O jogo é jogado em turnos e cada jogador tem um turno com apenas algumas ações simples. Então como é que começa? A gente simplesmente pega dois dados para cada jogador, ok? Exato. E mais dois. Então no caso aqui, uma partida para quatro jogadores, a gente pega dez dados. A mecânica básica do jogo é um processo de draft. Então a gente rola os dados. E começando no primeiro jogador, a gente começa essa seleção. Então, o que eu preciso saber? Dentro desse setor do verde, por exemplo, eu tenho essa região mais interna ainda, que é a região que a gente vai chamar de chave. Então cada cor tem uma chave. E se eu quiser trabalhar com qualquer cor desse setor, eu preciso de um dado daquela cor. Não importa a face, só importa a cor. Beleza. Depois que eu determino o lugar, eu escolho então a área que eu quero trabalhar. Então eu vou lá, escolho o outro dado e aloco esse dado em alguma região dessas áreas. Quando eu coloco esse dado, antes ou até depois, eu posso adicionar uma semente da minha cor. Vou usar a semente preta como referência. Beleza. Então esse é o turno simples, tá? Eu abro com a chave, escolho uma região e aloco um dado e coloco uma semente antes ou durante esse processo. Legal. Como é que eu vou pontuar? Independente da região que eu vou dizer agora, que é a linha interna, que é essa linha mais pontilhada aqui, e ali externa, eu sempre vou pontuar quando eu coloco um dado e eu vou pontuar se a cor estiver correta, ou seja, correspondente ao lugar. Então é um ponto por alocação, mais um ponto pela cor. Em cima ou embaixo, tanto faz. É isso que acontece. Legal. Então aqui nesse caso eu faria dois pontos e aí eu poderia colocar a minha semente. Onde eu posso colocar a semente? Só na área correspondente que eu coloquei o dado. Mas eu posso colocar na linha interna ou na linha externa. Para que serve essa semente? E aí eu já vou explicar a utilização dela na linha interna. A semente é basicamente acesso à probabilidade de você fazer um combo ou link de pontuação imediata. Então, se eu for colocar, por exemplo, um segundo dado. Imagine que essa foi a minha primeira rodada e eu vou colocar agora na minha segunda rodada. Digamos que eu vou colocar um segundo dado aqui. Deixa eu pegar um outro verde para fazer muito mais sentido. Aqui. Perfeito. Legal. Minha segunda rodada. Coloco aqui uma chave, porque eu quero trabalhar aqui. Então, toda vez que eu quero trabalhar em uma área, eu sou obrigado a colocar uma chave. Seja dado... É o retiro anterior, né? Exatamente. E coloco na zona de descarte. Ok. Legal. Abri a chave, o lugar e vou trabalhar. Vou colocar um segundo dado. Quando eu coloco, eu vou pontuar de sempre. A locação. E agora eu vou pontuar por todos os dados que eu tenho conectado, né? Que eu tenho no link. E o que vai dizer que eu tenho um link? A minha semente ou então a falta de um espaço em branco. Então, por exemplo, aqui já é um link natural. Eu não preciso de nada indicando que é um link. Tá? Nesse caso aqui, eu não teria um link, porque tem um espaço em branco me bloqueando. Ok? Qual é a outra forma de tomar um bloco e não dar o link? Semente adversária. Tá? Então, se eu não tenho contato por conta do espaço em branco ou semente adversária, eu não posso contar o dado que está subsequente. Beleza? Tá. Então, numa situação básica aqui, a gente vai colocar o segundo dado, pontuar 1 pela cor, ou melhor, pela locação, não pela cor, mais 1 por conta desse dado. Pra ficar bem fácil pra galera assimilar, é bem conceito de azul, né? Que a gente vai pontuando pelos adjacentes, daqueles que a gente acabou de alocar. Beleza? Ok. Então, esse é o conceito dessa pontuação interna. Então, toda vez que eu faço uma locação, eu pontuo pelo link todo. Tá? Então, se eu tiver um link extremamente grande, eu vou pontuar por todo esse link. Tá? Ainda que eu coloque na ponta ou aqui no meio, eu vou pontuar pelo link todo. Legal. Então, a gente entendeu o conceito dessa linha interna. Agora, a gente vai pra linha externa. A linha externa, ela é um conceito um pouco diferente. Ela tem mais uma relação referente a pontuação baseada em Tiki Tiki Ride. Quem tiver o maior link, vai pontuar. E como é que eu pontuo, tá? Lembrando, eu sempre pontuo na locação e pela cor, mas esse link eu pontuo no final do jogo. E como é que funciona? O meu melhor link vai pontuar pela face do dado e mais dois pra cada semente que faz parte desse link. Bem simples. Então, aqui, 4, 5, 7, 9, 11. Beleza? Claro, se eu tiver um espaço com uma semente adversária aqui no meio, por exemplo, ele necessariamente me deu um bloco e eu tô só com esse link aqui que é o melhor. Bem tranquilo de identificar. Tá? Beleza. Qual é a próxima forma de pontuar? A gente vai, também, no final do jogo, analisar área por área. E aí a gente vai pelo velho e aclamado controle de área. As sementes, ela não é, então, além de fazer links, tanto internos quanto externos, também é o controle de área dentro de cada uma delas. Então, a gente tem aqui dois pretos, indicando que a pessoa que é dono dessa semente vai pontuar alguma coisa. E o que ela vai pontuar? O dado de maior face dentro desse lugar. Então, mais seis pontos por preto. Quem tem o menor, o marrom, então, o dado de menor valor é dele. Mais um ponto pro marrom. Ok? Independente de quem tem o link aqui. Beleza? A gente tá olhando a área e as sementes que dominam. Ok? Legal. Numa situação onde a gente tem empate, mesmo com três dados, o que a gente faz? Tira o maior, tira o menor. Os dois dividem o número do meio. Numa situação de dois dados, zero é considerado esses espaços em brancos, tá? Então, aqui é zero, então você exclui. O maior você exclui e você pontua também o dado no meio. Beleza? Em caso de empate triplo, mesma coisa. Todo mundo pontua o dado no meio. Show. Beleza? Ok. Um de mais eu posso pontuar de forma, sim, mais simples. No final do jogo, cada semente que sobra da tua mão vale um ponto de vitória. Ok? Show. Legal. Essas são as formas de pontuar. E como todo bom jogo de rolar dados e draft, a gente precisa de ações básicas, como mudar a cor, face, entre outras coisas, né? E aqui a gente tem as ações em volta do tabuleiro. Eu vou começar com essa ação na parte de cima, tá? Esquerda, superior esquerda. E ela funciona com um sistema de economia que é o seguinte. Toda vez que você for usar uma ação pela primeira vez, você vai pagar um custo. O custo é em semente, tá? E essa semente, ela é o seguinte. Foi uma vez, paga um. Foi pela segunda vez, você paga dois. Ah, mas e o ciclano? Não. O ciclano paga um. Por quê? Porque foi a primeira vez que ele foi. Então, você é que vai deixar a sua ação mais cara e inflacionada. Foi a primeira paga um, a segunda paga dois e assim sucessivamente. Tá? Quais as ações que a gente tem disponíveis aqui? A primeira, a esquerda superior, é trocar a cor de um dado. E esse trocar a cor é um pouco abstrato. Por exemplo, digamos que você quer trabalhar no roxo. Ou melhor, vamos pegar o vermelho. Como não tem vermelho aqui, o que você vai fazer? Você vai virar Daltoni. Tá. Brincando. Não, eu te digo, é. Tu pega o dado e bota lá no lugar, né? Vira o Coringa, né? Perfeito. Tu vai te colocar e falar, mano, a questão aqui é você dizer que essa porra é vermelho. Entendi. Sacou? E tu aqui, porra, é vermelho. Beleza. E tu pode trabalhar com essa área, segue a regra. Ah, eu vou poder colocar uma semente ainda? Pode. Por quê? Porque isso aqui é uma ação extra. Então, sua semente você vai colocar normalmente. Legal. Aproximação, aquela tradicional de mudar a face do dado. Então, você simplesmente vai dizer que, puta, já tem o número 4, o número 5 aqui. Putz, eu só tenho 5. O que eu quero é o número 4? Então, você vai mudar tranquilamente para a face que você desejar. Você adiciona, né? Lembrando, não pode ter número repetido aqui. Legal. Na cor inteira não pode ter número. Na cor inteira, exatamente. No setor inteiro. Beleza? Ok. Próximação. Aqui, inferior esquerda. Essa ação é aquela que vai falar diretamente com a chave. E essas duas são diferentes da de cima, porque você vai abrir mão de trabalhar com os dados que estão aqui recém-enrolados, tá? Então, você não vai nem usar chave nem nada. Você simplesmente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui e vai pegar um dado que esteja na chave e vai adicionar direto no colar. Ou seja, dados que foram usados para abrir essa região. Ah, eu tenho que colocar na cor correspondente? Não. Em qualquer lugar, desde que esteja vazio e que você não tenha, não esteja colocando número repetido. Ok. Ok. Durante o jogo, a gente vai ter um processo de alocação de diversos dados, né? Então, necessariamente, a gente não vai conseguir colocar tudo bonitinho. Por isso, a gente tem a ação que é a ação de correção. E essa ação de correção é aquela que vai fazer com que o link aqui de baixo interno, na verdade, esteja muito valorizado. Por quê? Ele vai fazer com que você consiga consertar uma cor que esteja errada. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vou fingir aqui que este 4 está aqui amarelo e aqui você tem o roxo. Melhor colocar aqui para não confundir. Eu quero consertar, necessariamente, este amarelo. O que eu vou fazer? Eu vou achar um dado que eu consiga arrumar a cor e tenha que manter a mesma face. Onde é que eu posso pegar este dado? Você pode pegar no tabuleiro, ou seja, dentro do colar. Você pode pegar em qualquer lugar aqui deste pool recém-enrolado ou do descarte. Mais uma vez, do colar, descarte ou do pool. E quando você faz isso, você só realmente substitui. Se ele está aqui no colar, você inverte, bota o outro no colar e acabou. Quando você faz isso, o que acontece? Você pontua pela locação, pela cor correta e por todo o link que você fez. Mais uma vez, por todo o link que você fez. Todo mundo, por todo o link que você fez. Legal. Então, depois de fazer essa parada aqui, o que você pode fazer? Mete a sementinha ali para você controlar essa área, tá ligado? Legal. Ok, então essas são as ações. Beleza. O jogo termina assim que a gente conseguir preencher totalmente o colar. Ou quando uma pessoa gastar todas as sementes. Então, essa inflação que acontece, ela também pode acelerar o jogo. A questão é, acelerar realmente vai te dar vitória ou só vai adiantar a sua derrota? Vejamos agora. Caralho, né? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Filosófico. Mas beleza. As regras foram, né? É isso, né? É isso, cara. Não tem mais nada, eu acho.